Onde é que tu pensa que tu vai, filho? Pra onde tu quer ir, meu amor? Pra onde? E aí, minha filha? Não, tu não vai sair. Onde é que tu pensa que tu vai? É? Nunca saiu? O que é isso? Vem, meu amor, vem. Vem deitar aqui, vem. Vem, filha. Querida. Vem, chuchu. Vem, chuchu. Vem, meu amor. Bem-vim. Vem, chuchu. Vem, chuchu. Vem, chuchu. Vem, chuchu. Obrigado.